Salve galera, sejam bem-vindos ao canal Max Gameplay e hoje nesse vídeo irei falar pra vocês de jogo grátis e também de promoção do mesmo, tá? Ele tá em promoção, então vale a pena aí você testar o jogo que está de graça e se você curtir, comprá-lo, certo? Mas antes te convido, se você for novo, ativar a sua inscrição, ativar o sininho de notificação pra sempre estar por dentro das novidades e de jogos grátis E deixa aí também o seu valioso, positivo, impressionante, gostei, sem mais delongas, vamos lá então Playstation Story, certo? Vamos aqui acessar a Playstation Story e vocês vão vir aqui em pesquisar, sobre pesquisar, vocês vão escrever o nome do jogo Que é esse aqui, Street Fighter, tá? Street Fighter 5, galera, é isso aí Tanto Street Fighter 5 está em promoção, economiza 60% de desconto, de R$71,00 por R$28,60 Você também tem ali a versão Champions Edition, né? Que eu tenho, se eu não me engano, também, que tá em promoção, tá? Se eu não me engano aqui, você tendo... tem as versões aqui, tá, galera? E você tem que dar uma olhada, tá? Aqui vamos acessar Street Fighter 5 E vocês vão ver aqui que tem... tem aqui embaixo aqui a versão que está de graça, tá? Ó, isso aqui é o Champions Edition, ó, indisponível, tá mostrando aqui Mas aqui embaixo, ó, que é a trial, tá? Você clicando aqui nessa versão trial, vocês vão ver aqui, ó, demo gratuito E aqui informações aqui, ó, ele mostra até quando ele vai estar disponível, tá? Se vocês olharem bem aqui, ele vai estar disponível no dia 16 de fevereiro até o dia 2, né? De março Então tem aí, mais ou menos, umas duas semanas pra você poder jogar Street Fighter E, claro, se você gostar do game, tá aí o preço dele em promoção, tá? Em oferta, beleza? Tá com desconto aí de 60%, né? 60% economiza, ó, economiza 60% de desconto, beleza? Então, vale a pena aí você verificar aí no seu game Baixa aí, aproveita, tá? Um vídeo rápido, simples aí, ó, 28,60, tá, mano? Aqui mostrou pra mim o preço, beleza? É que eu já possuo o game, tá, galera? Mas se você quiser aí testar o game antes de comprar, vale a pena aí Por duas semanas, dá pra jogar bastante Um vídeo rápido, muito obrigado a todos que assistiram Se você for novo e gostou do conteúdo, já te convido Ativa sua inscrição, ativa o sininho de notificação E deixe seu queridíssimo gostei Falou, galera? Vou ficar por aqui, vejo vocês no próximo vídeo Um forte abraço, bom final de semana Fui!